A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não estamos no Natal, estamos? Ah, talvez já tenham se lavado Talvez nós... Sim, talvez de fato Ah, mas quando? Quando? Quando foi que... Foi há uma semana, um mês, um ano, quero dizer Recentemente Sim, recentemente Oh, recentemente É... Mostrem-me as mãos Deixem-me ver as mãos Ora, mestre Que coisa feia Vamos, mostrem-me Oh, dengoso Mal, mal, mal E você? Pior do que eu pensava Que vergonha Tenham paciência Assim não pode ser Marchem pra fora e se lavem Senão não comerão esta noite A CIDADE NO BRASIL Então Não vai se lavar? O que é que houve? Perdeu a língua? Ora, você se machucou? Mulheres Coragem Vamos Coragem Não tenham medo